Olá pessoal, boa tarde! Estou aqui para mostrar para vocês mais uma variedade de tamareira, mais uma espécie aqui. Essa aqui é Fênix roibelene, com dois I's no final. Aqui eu não encontrei frutos maduros para mostrar para vocês, mas olha só que interessante a frutificação aqui. Está na metade do desenvolvimento dos frutos. Aqui tem elas plantadas em um conjunto. Elas são bem bonitas, tanto para vaso quanto para plantio direto assim no chão. Essa família das tamareiras tem cerca de 15 a 20 espécies mais ou menos. Essa daqui é mais uma. Tem a Fênix dactilífera, que é aquela que a gente normalmente consome os frutos. A outra que eu mostrei mais recentemente é a Fênix canarienses, que é uma outra também que os frutos dá para ser consumido, porém é bem pouca a popa, então não tem valor comercial para esse tipo de fim do consumo. Já essa daqui é uma outra também, essa aqui é do sudeste asiático, essa daqui é a Fênix roibelene. Essa aqui eu não consigo pronunciar muito fácil não, mas olha só que interessante os frutos. Elas, todas as do gênero Fênix, elas produzem os frutos nesse formato. E elas emitem, vamos assim dizer, esse pendão e produzem os frutos assim nas pontas ou um pouquinho mais na base também. E elas têm uma característica que são esses espinhos aqui na base das folhas, como se fossem umas folhas modificadas. São bem interessantes. Todas elas têm isso daqui, um pouco maiores, menores, esse daqui é bem mais fino. É bastante interessante. Eu procurei aqui alguma com os frutos maduros aqui para mostrar para vocês, porém não encontrei. Essas aqui já estão bem desenvolvidas, plantadas diretamente no chão. Essas aqui já devem ter uns 8, 10 anos aqui essas palmeiras. Está vendo? São bastante interessantes. E frutificam bastante também, os animais gostam. Então assim, além do seu valor ornamental, paisagístico, ela é bem bonita. Olha só essa daqui mesmo, está começando a frutificar agora. Olha o tanto que tem de fruto. Essa planta aqui, olha só quanto fruto que ela tem. E esses cachos são bem bonitos. Olha só as folhas. Você que busca aí uma planta que resista a meio sol, a meio sombra, essa daqui é bem interessante. E ela se desenvolve bem. E rápido, o crescimento dela é relativamente rápido. Na fase inicial ela demora um pouquinho, mas depois que ela emite o que você consegue ver o tronco dela, já saindo assim mesmo, do solo ou do vaso, ela costuma desenvolver bem mais rápido. Tá bom? Aqui é mais uma... Uma espécie aí pra vocês. Assim que eu encontrar alguma outra desse gênero fênix, eu vou mostrar pra vocês também. Beleza? Então até agora a gente já tem três aí. A fênix dactilífera, a fênix canarienses e essa fênix roi belene aqui. Beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida, como eu sempre digo aí no final dos vídeos, deixa nos comentários aí, compartilha com quem gosta. Com quem às vezes tem uma dificuldade pra poder identificar a espécie aí, olhando assim, saber que planta é. Compartilha aí que a gente vai aprendendo junto. Beleza? Um abraço. E até a próxima aí. E até a próxima.